A vida passa muito rápido, é melhor sorrir do que frangir a testa, fazer cara feia, viver reclamando, murmurando, se chateando, até com pequenas coisas. Acredite nisso, vale a pena viver cada momento intensamente, porque a certeza que nós temos é que o minuto vivido, ele não volta nunca mais. O dia de ontem não volta, não sabemos se o amanhã irá chegar, por isso procure expressar seus sentimentos, as pessoas que você ama verdadeiramente, se você tem pai, mãe, filhos, amigos verdadeiros, fale do amor que você sente por eles, porque a vida passa muito rápido. Um abraço, seja feliz.